A gente recebe agora a Secretária de Desenvolvimento Econômico aqui do Estado de São Paulo, a Patrícia Ellen, e a gente vai falar sobre a construção de novas ETECs e FATECs aqui no Estado. Boa tarde, secretária. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Rede Alespe. Boa tarde, boa tarde a todos vocês da Rede Alespe e também a todos que estão nos acompanhando nesse momento. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje, falando de um investimento tão importante do Estado de São Paulo, que é exatamente em educação de qualidade para todos e para todas. Desde a conversa anterior, acho que a gente está falando aqui de trazer oportunidades para todos e para todas, e que o CEP não defina mais o destino das pessoas. Então, é um investimento muito importante que estamos celebrando neste momento. Secretária, o Estado vai investir 86 milhões em ETECs e FATECs do Estado. Como esses investimentos serão aplicados? Exatamente. Então, o governo de São Paulo, através aqui de uma decisão do governador João Doria, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Centro de Paula Souza, anunciou na semana passada investimentos em obras e reformas de 18 ETECs e 5 FATECs em 13 municípios. Esse investimento será realizado agora, a partir de agora, entre 2020 até o final de 2021. E, secretária, quais cidades, então, serão beneficiadas nesse momento com esse investimento? Nós temos aqui 13 municípios sendo beneficiados. Do valor total, nós temos 57 milhões 823 mil aplicados a obras de construção de novas unidades, duas ETECs que serão implantadas nos municípios de Cravinhos e Sumaré, duas FATECs que serão implantadas no município de Rio Claro e Suzano. Além disso, nós temos 28 milhões 474 mil que serão destinados a obras de reformas e adequação de 16 ETECs e 3 FATECs. E os municípios que serão beneficiados, na verdade, essas reformas, em muitos casos, são quase construções de ETECs novas, veja, pelo valor, né? Então, os municípios que serão beneficiados são Bauru, Carapicuíba, em Carapicuíba é uma ETEC e uma FATEC, Espírito Santo do Pinhal, Jundiaí, Limeira, Mauá, Piracicaba, Rio Claro, Santa Fé do Sul, São José dos Campos, também com uma ETEC e uma FATEC, eu vou fazer uma visita lá, inclusive, amanhã, e São Paulo, com 8 ETECs. E, secretária, qual é o objetivo, então, dessa iniciativa? Bom, com essa iniciativa, nós mantemos e honramos o compromisso do governador João Doria de triplicar o acesso ao ensino técnico para os jovens do ensino médio. Além disso, viabilizar a oportunidade de emprego e renda para a população, incluindo também adultos e idosos, através da qualificação profissional. Com essas reformas e novas unidades, nós vamos alcançar 300 unidades em todo o estado de São Paulo, ampliando ainda mais a oferta de formação profissional aos jovens e adultos que buscam oportunidades. Nós também fizemos um trabalho diferenciado, dessa vez, para a organização do currículo, escolha dos cursos que serão oferecidos nas ETECs e FATECs, de acordo com o interesse da população da região e as oportunidades de empregabilidade. E a senhora é secretária, então, de desenvolvimento econômico e, quando a gente fala desse investimento em escola técnicas, em faculdades de tecnologia, também estamos falando em giro de economia, em colocar esses profissionais para a área de trabalho. Como, nesse momento de pandemia que a gente vive, essas construções de ETECs e FATECs podem auxiliar, então, nessa retomada econômica? Sem dúvida, hoje, um dos principais pilares para que nós tenhamos uma retomada econômica sustentável no longo prazo, inclusiva, para que esse cenário de desigualdades que se acentuou durante a pandemia no estado de São Paulo, no Brasil e em todo o mundo, ele precisa ser tratado em diversas frentes. E o investimento em educação de qualidade, em especial, nesse caso, ensino técnico, para uma melhor conexão com o mundo do trabalho, é fundamental. Primeiro porque os nossos jovens, mais da metade deles, aqui em um estudo que foi feito em parceria com a Secretaria da Educação, com o secretário Rossieri, indicam que uma melhor conexão com o mundo do trabalho é uma forma direta de garantir que eles permaneçam na escola e concluam o ensino médio. Além disso, nós estamos verificando que, com a dificuldade das empresas que agora estão retomando rapidamente, a gente precisa garantir que as pessoas empregadas entreguem para uma melhor produtividade e a qualidade de mão de obra é crítica para dar chance para as pessoas ocuparem as vagas disponíveis. Vou dar um exemplo de um setor específico, que é o setor de tecnologia. É um setor que tem crescido muito e muitos modelos aqui de atendimento remoto, online, cresceram substancialmente durante a pandemia, mas tem faltado mão de obra qualificada para muitas das habilidades necessárias nesse setor, assim como o setor de alimentos. Então, o que nós fizemos foi entender as demandas e trazer recursos relacionados a essas demandas para aumentar a oportunidade de empregabilidade da população. Secretária, essa iniciativa, ela está diretamente ligada à Agenda de Desenvolvimento Sustentável da ONU, certo? Queria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre isso. Sem dúvida, a Agenda de Desenvolvimento Sustentável da ONU traz diversos objetivos. A Agenda 2030, ela desenha metas para o mundo, para qual o mundo que nós queremos ter em 2030. E ela trabalha 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nós podemos atrelar essa agenda aqui, direta ou indiretamente, a uma série de objetivos. O primeiro ali, o objetivo de número 4, Educação de Qualidade, é um objetivo direto, mas nós temos outros objetivos, como o objetivo de combate às desigualdades, o próprio objetivo de desenvolvimento econômico inclusivo. Então, dos 17 objetivos, nós podemos dizer que diretamente nós temos ali 4 ou 5 objetivos totalmente relacionados, mas investir na população acaba impactando todos os objetivos de desenvolvimento sustentável. A melhor forma da gente ter um modelo de desenvolvimento sustentável é investir nos nossos cidadãos, nas nossas cidadãs. E justamente na sua fala inicial, secretária, a senhora falava sobre essa questão de dar novas oportunidades. E nesse momento de pandemia, nesses últimos meses, a senhora, muito bem envolvida com relação a isso, tudo que o Governo do Estado de São Paulo tem feito, eu imagino que esse dar novas oportunidades, nesse momento de pandemia, se torna fundamental. Não só para as pessoas mais velhas, mas nesse caso também dos mais novos, de projetarem algo novo para a vida. Sem dúvida, acho que o governador João Dória tem dito uma frase aqui, que crise se vence com trabalho, emprego e renda. Nós temos aqui um desafio grande pela frente, que é exatamente devolver aos nossos jovens o direito de sonhar. Nossos jovens meninos, meninas, negras da periferia. Eu vi na minha vida e na minha trajetória pessoal como a educação, acesso à educação de qualidade transformou a minha vida. É inaceitável que em pleno século XXI, o certo de uma pessoa determine o seu destino. Isso só vai mudar com o investimento em educação de qualidade, numa escala nunca vista. No Estado de São Paulo, esse ano, nós demos grandes passos. O secretário Gocieli anunciou, há duas semanas atrás, também, a maior expansão do ensino integral, que é uma forma também de investir na qualidade de ensino para os nossos jovens. E com essa integração de levar o ensino técnico para dentro das escolas estaduais, é outra forma direta de fazer essa aposta. Durante a pandemia, nós temos também uma série de outras. A qualificação profissional dos cursos rápidos também é fundamental. Nós temos cursos de 80 a 120 horas, para dar oportunidade para os idosos, para os adultos também, a se recolocarem no mercado. Nós lançamos o primeiro mutirão do emprego online, em parceria com as centrais sindicais, em especial ao GT, nesse caso. E nós criamos uma plataforma online, que é o Meu Emprego Vaga Certa, para facilitar esse encontro entre as empresas que estão empregando e a população que está buscando oportunidade de trabalho. Nós conseguimos oferecer 12 mil vagas de emprego em todo o Estado de São Paulo e tivemos, em 72 horas, 300 mil pessoas cadastradas buscando novas oportunidades. E 70% dessas pessoas pediram para terem oportunidade de qualificação profissional. Por isso que, na sequência, nós lançamos o primeiro mutirão de qualificação já realizado e também um mutirão muito grande e online, com 240 mil oportunidades de qualificação profissional, que, inclusive, estão abertas agora, com vagas de cursos presenciais e virtuais para apoiar a nossa população nesse processo de retomada. E eu imagino, secretária, que nesse ano de 2020, tivemos grandes desafios para os gestores públicos, né? A senhora, como secretária, para a senhora, qual foi o maior desafio? Ou está sendo, né? O maior desafio para o gestor público é exatamente escolher um caminho, um caminho de uma gestão baseada em dados e evidências, o compromisso com transparência para a população e tomar as decisões que protejam vidas, que respeitem a ciência e que compartilhem esses dados com a população o tempo todo. Uma vez que a gente toma essa decisão, o desafio é exatamente dar tempo ao tempo e mostrar, assim, somente com o tempo é que as pessoas vão ver a coerência das decisões e dos resultados. Agora, após oito meses de pandemia, nós já vimos a diferença do estado de São Paulo com relação ao resto do mundo, que estão enfrentando aqui uma segunda onda fortíssima, países tão desenvolvidos como a Suécia, que eu já tive a chance de morar por um período. Eu não consigo nem acreditar que nessa segunda onda tem seis vezes mais casos do que já tiveram na primeira onda, que estão registrando mais de 50 casos a cada 100 mil habitantes, enquanto São Paulo está registrando em torno de 10. E qual que é o nosso desafio agora? Tomar decisões difíceis que protegem a vida das pessoas, mas que são as decisões corretas no médio prazo para uma retomada econômica sustentável, porque não há caminho que possa passar por abrir mão de proteger a vida das pessoas. E essa escolha é uma escolha dura que precisa ser tomada, que não é uma decisão política. Nós vimos aqui no governo de São Paulo, principalmente para quem tem cargo eletivo, como foi difícil, como tem sido difícil tomar decisões e o custo político que existe. Mas o gestor público tem que fazer essa escolha, a escolha pelas pessoas, pelas vidas, custe o que custar. Agora, secretária, a gente sabe aí da importância dessas ETECs e dessas FATECs para as famílias, para os jovens, é realmente uma oportunidade única que esses jovens têm de se preparar aí para o mercado de trabalho. Então, quantos jovens, quantos adultos serão impactados com esse investimento do governo? Nós temos aqui no nosso ecossistema de ETECs e FATECs, hoje cerca de 300 mil jovens inscritos nos nossos cursos, os cursos mais longos das ETECs e FATECs de ensino técnico e de ensino superior, para o tecnólogo e as graduações das FATECs. Nos cursos rápidos, somente esse ano, nós já rodamos mais de 300 mil qualificações profissionais diretamente nas ETECs e FATECs e outras 500 mil através de parceiros. Então, esse ano, como exemplo, nós já impactamos cerca de um milhão de pessoas através dos programas diretamente nas ETECs e FATECs e também através dos programas de empreendedorismo que fazemos em parceria entre ETECs e FATECs, SEBRAE e outros parceiros. E sabemos que precisamos continuar fazendo com que esse número cresça. Por isso que essa expansão é tão importante. Nossa meta é garantir que pelo menos um e cada três jovens do ensino médio concluam o ensino médio com o curso técnico profissional simultâneo, ou seja, com dois diplomas. E, além disso, criar esse modelo de uma formação em massa da nossa população em ensino técnico profissionalizante e também em ensino voltado ao empreendedorismo. Secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Patrícia Ellen, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal da Rede Alespe e já estendo aí para próximos convites e próximas oportunidades. Muito obrigada, secretária. Eu que agradeço o convite de vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Vamos seguir juntos aqui. A Alespe tem papel fundamental em todos os projetos que precisam ser aprovados, institucionalizados, em ter um campo de diálogo, um campo democrático e um campo transparente. Meu agradecimento a todo o trabalho que os deputados têm feito, na figura do presidente também, Cauê Matriz. Todo o trabalho que vocês têm feito tem sido fundamental para que esses programas fiquem, de fato, como um legado institucionalizado para toda a população. Muito obrigada. Obrigada, secretária.